A chegada do misterioso Marco Duran vai mexer com a vida de muita gente. É ele, o pai da minha filha. Em especial, da bela Maria do Céu. Não entende que ela vai se casar com outro homem? Não? Se antes, eu conquistá-la. A paixão não escolhe hora para acontecer. Que mulher! Gabriela Spanik, em mais um grande sucesso. Por teu amor. De volta em fevereiro, nas tardes do SBT. De volta em fevereiro, nas tardes do SBT.